Tá, é o que eu tô falando aqui. Tô lavando só duas vezes na semana. Aí, hoje é segunda-feira, eu vou lavar só as toalhas e as cobertas, tá, gente? Coberta, lençol, se tiver fronha, também eu lavo. É tipo assim, igual o uniforme do meu esposo, eu tô sempre lavando, todos os dias, tá? E ó, tá enchendo, gente, não sei porquê. A água tá vindo suja, gente, olha. Olha isso, gente, cheio de folha, ó. Ó, não sei se dá pra vocês verem, tá vendo? Tá vindo assim, ó. Eu tenho até que comprar um filtro. Vou começar pelas toalhas e depois pelos lençol. Eu vou botar esses três lençol, que é fininho, tá, gente? Fininho, os mais pesados eu boto por último, eu boto depois, tá? Aí eu tô botando assim, minha máquina não é adaptada, gente. Aí eu boto aqui, ó. Aí eu boto aqui. Porque antes eu botava assim, ó. Aí toda hora caía. Aí eu tô botando agora assim. Tá? Eu vou deixar ele enchendo aqui. É isso aqui, tá, gente? Ó. Uma meia tampinha, tá? Vinagre, tá, gente? Porque o tempo tá nubrado aqui. Então, sempre quando eu tá tempo nubrado, eu boto. E o melhor de tudo, gente, que o vinagre ajuda a fixar o cheirinho do amaciante de vocês aí, tá? Do amaciante, tá? Aí eu boto aqui mais ou menos 100 ml, tá, gente? Ó. Essa dica do vinagre com amaciante é maravilha, tá? Vale a pena vocês fazerem na casa de vocês. Compartilha esse vídeo pra outras pessoas que morrem em apartamento, tem dificuldade pra secar as roupas. Vale a pena vocês fazerem essa dica aí. Não fica o cheiro do vinagre, tá? Bota aqui nos comentários se vocês fizerem. Lembrando, uma dica também que eu gosto também de deixar as roupas de molho, tá, gente? Deixo uns 10 minutinhos de molho, tá? E depois eu bato a roupa também, tá? Não deixo mais do que uma hora, não, sabe por quê? Senão fica aquele cheiro ruim, né, nas roupas. Então, eu só deixo uns 10 minutinhos só e bato as roupas, tá? Aí, se for roupa muito suja, aí eu deixo uns 30 minutos, tá, gente? Ó, vou botar no... No... Em pesado, tá, gente? Ó, vou deixar aqui em pesado. Já tá batendo. Ó, eu tô subindo aqui na minha obra e vou limpar aqui tudo. Tenho que pintar meu cabelo também, que tá branco, na frente. Só no sol que dá pra ver. Já até comprei a tinta ali, mas vai ser no outro vídeo que eu vou mostrar a vocês direitinho aí. E vou limpar aqui, que tá muito sujo. Ó, eu vou limpar aqui, tá? Tá bastante sujo porque choveu. Então, ficou tudo enlameado. E desce água por aqui, ó, gente, ó. Aí, por isso que fica assim, ó, tudo sujo. Essas manchinhas que vocês estão vendo é do próprio piso aqui. Cada humildade. Eu sempre falo isso porque todos os dias chegam pessoas novas. Tem a casinha da minha filha, que eu vou ter que limpar também. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Eu vou subir aqui. Minhas plantinhas, gente. Eu fico encantada. Só de ver. Aqui, ó, gente, tá com bastante poeirinha, tá? Aparentemente, vocês não estão vendo aqui, né? Mas tem muita poeira, tá, gente? Essas gavetas aqui eu ganhei da Amília, tá? Bota ideia aqui, gente, pra mim. Que eu tô pensando fazer um armário, tá, gente? Mas aí, quanto mais vocês botarem ideia, é melhor pra mim. Essa madeira aqui, ó, tá muito boa, gente. Aí, eu vou fazer um artesanato aqui junto com vocês, tá? Porque eu sempre gosto de tá renovando, gente. Coisa que eu gosto é tá se reciclando, né? Na verdade. Tem esse quarto aqui que tá bem sujinho, tá? O chão. Poeira pura, gente. Muita poeira porque não tem janela. Então, entra muito vento. Folha. Fica bem sujo mesmo. Ó, aí eu vou botar aqui, ó, num banheiro, tá? Aí eu vou fazer um armário de banheiro, tá, gente? A minha ideia é essa aqui, tá? Vai ficar muito bonito. Porque a madeira, gente, tá novinha, tá? Da gaveta. Aí eu vou dar uma pintura, tá? De verniz, vai ficar lindo, né? Ó, eu já tô amando, gente. Essa ideia aqui de fazer um armário aqui de banheiro, tá? Aí, bota mais ideia aqui de decoração, banheiro, tá? Que eu gosto muito de... A opinião de vocês. Aqui eu já tô cetrugando, gente. E aqui eu vou começar a estender, tá? Minhas roupas. Com meu pregador novo, né, gente? Que eu tava sem pregador. Gente, é muito gratificante a gente fazer o nosso serviço de dona de casa. Eu amo, gente. É o dia que eu mais amo lavar roupa, gente. Que deixa minhas roupas cheirosas. E aqui, gente, já lavei minhas roupas todas, tá? Hoje é segunda-feira. Lavei tudo, tá? Tá tudo lavadinho. Aqui já é outro dia, tá, gente? Aí, lavei mais roupa. Ó. Mas eu vou ter que tirar correndo da corte que tá chuviscando. Ó. Aqui eu já tô recolhendo, tá, gente? Mas graças a Deus, tá? É... Secou minhas roupas. Ó. Aqui é o amaciante que sobrou da... Da... Das roupas, gente. Aí, como ali em cima... Tá com a água fraca. Tá muito difícil de água. Aí, eu vou usar essa água aqui. Pra limpar. A minha obra lá. Lá em cima. Aí, eu vou carregar os baldes de água lá pra cima. Aí, eu vou acelerar um pouquinho aqui, tá? Porque tem bastante coisa aqui pra me fazer. Opa. Aqui, ó. Meu quintal de plástico. E os cachorros espalhou. Aqui, ó. Graças a Deus, gente. Já limpei tudo. Pra adiantar o vídeo, né? Pra vocês não ficarem esperando. E aqui, eu já vou começar, ó. Pana aqui. Primeiro, eu vou começar a varrer, tá? Minha obra toda, tá? Vou organizar. Tô tirando as coisas tudo no lugar, tá? É assim que eu faço. Porque aqui ainda tem bastante coisa de obra ainda, tá, gente? Tem piso também. Então, fica aquelas poeirinhas mesmo. E aqui, ó. E aqui, eu já tô passando o pano, tá, gente? Com a água do amaciante, tá? Aí, mas aqui, eu já passei umas três vezes, tá, gente? Amor, eu já terminei, tá? Ficou tudo limpinho. Isso aqui é mancha mesmo do piso, tá, gente? Do... É, isso aqui é a humildade, tá, gente? É do piso, tá? Não tá sujo, tá? Esfreguei, mas não sai, não. Ó. Aqui é a visão, tá, gente? Eu botei as plantinhas ali. Eu mudei de lugar, tá? Eu botei aqui, ó. Ela nesse canto. Por quê, gente? Aqui, eu tiro foto. Aqui, eu tiro foto aqui. Pra botar no Instagram, tá? Às vezes, até pra fazer capa de vídeo, eu também tiro nessa parede aqui. Por quê? Essa parede aqui é crim, né? É uma parede muito boa pra tirar também pra vocês aí. Aproveita uma parede que vocês têm branca pra tirar foto. Fica lindo, gente. É uma dica aí também pra vocês. De preferência, ou uma parede assim, ó. De cimentos assim, ó. Ou toda branca, gente. Fica lindo as fotos de vocês aí, tá? E aqui, gente, ó. Ficou limpinho também, graças a Deus. Aqui, eu deixei mesmo a janela. Aí, aqui também tá limpinho. Banheiro também, ó. Banheiro. Aqui, gente, eu organizei, tá, gente? Tirei aquilo tudo ali. E organizei. Deixei essa gaveta aqui. Depois, eu vou fazer um artesanato aqui junto com vocês. Mas ficou aqui, ó. Limpinho. Graças a Deus. Essa mancha é como eu falei pra vocês. É do piso aqui. Que apareceu aqui. Mas o piso não veio com essa mancha, não, tá? É cada, ó. Aparece. Tá assim a janela. Então, desce água ali. Então, é humildade. Aí, ali, os pisos ali. Que sobrou. Não tem onde colocar. Deixei ainda. E deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu já mostrei pra vocês. E aqui, gente, ó. Deixei aqui meu secador, tá? Quando chove. E eu boto minha roupa aqui, ó. Graças a Deus, tá? E aqui, gente, é a visão. Da minha varanda. Ali eu deixei sem nada, tá, gente? Ó. Assim, ó. Deixei as plantinhas aqui no canto. Porque aqui não pega tanto sol, tá? Pra não ressecar mesmo as minhas plantinhas. Ai, gente. Olha que linda que elas estão. Que gracinha, gente. Gente, eu vou até molhar elas, né? E hoje eu não molhei elas. Ó. Vou limpar aqui também. Vizinha também, né? Minhas plantinhas aqui, olha. Que graça, gente. Essa aqui é mais coisa linda também, gente. Que aquelas rosinhas. Rosa. Isso aqui é nove horas. Ela... Nove horas, mas daquelas rosinhas, gente. E essa aqui eu não sei o nome. A minha vizinha falou o nome, mas eu esqueci, tá? Pra vocês verem daqui. Não sei se vai dar pra ver, olha. Bem pequenininha, gente, olha. Bem pequenininha mesmo. Vou lavar a casinha da minha filha, tá, gente? Porque tá bem suja mesmo. Quase ela não usa, mas tá muita poeira mesmo, ó. Que tava ali em cima. Aí eu vou botar lá na varanda aqui, ó. Do meu pai, pra me lavar. Vou usar sabão em pó e cloro, tá, gente? Porque tá manchadinha aqui, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem. Tá meio amarelada, tá vendo? Ela nem quase usa... Nem quase brinca com essa casinha. Ontem ela tava querendo brincar. Mas tava muita poeira, gente. Aí eu não deixei ela brincar, não, sabe? Aí eu vou... Vou limpar ela direitinho, né? Pra ela poder limpar. Porque vocês sabem que poeira também é perigoso, né, gente? Aqui em casa eu tenho alergia, sabe? Aí eu vou... Vou botar lá na varanda, tá? Gente, já tá tudo aqui dobradinho, tá? Só tá faltando uma coxa, tá? Que tá lá ainda quase seca, tá? As pontas ainda tá meio molhadas, tá? Mas, ó... Aí agora só vou guardar, tá? Tá? Ó, agora eu vou limpar a casinha da minha filha, tá? Vou usar sabão neutro e cloro, tá, gente? É o que eu tô utilizando aqui. Pra poder limpar, gente. Apesar que quase ela não utiliza muito, sabe? Ó, vou deixar dez minutinhos aqui, tá? E aí depois eu... Enquanto isso eu vou limpar essa varanda que tá bem suja mesmo, tá? Aí depois eu mostro vocês direitinho a casinha da minha filha aqui. Ó, já começa aqui, tá? Não tem ela, tá, gente? Tava bem amarela. Não sei se vocês lembram, tá? Eu boto cloro, tá? Bem amarela mesmo. Não tem tudinho, tá? Pegar a colher de pedreira pra tirar. Isso aqui é cimento, tá, gente? Isso aqui é o cloro finito, tá? Eu tentei tirar, mas eu não tenho colher de pedreira. Eu vou ter que comprar. Mas ficou limpinho, ó. Ó, ficou limpinho ali. Tirei o tapete, guardei o tapete, tá? Ali é as plantinhas do meu irmão. Olha que linda, gente, ó. Eu não sei o nome dela. Bota aqui nos comentários. E tem essa aqui. Eu acho uma graça essa aqui. E tem essa aqui, gente, ó. Meu irmão que faz esses vasos aqui, ó. E a faxina ali em cima. Limpei a varanda também, que tava bem suja mesmo, gente. De cimento, tá, gente? Eu não mostrei muito. Vocês que ia demorar muito. Minha feira da semana é essa daqui. Eu vou mostrar cada coisa aqui pra vocês. Primeiro eu vou mostrar o mercado, tá, gente? Reposição. Até o cartão entrar, tá? Aí eu vou comprando as carnes aos poucos, gente. Eu não compro a carne do mês, não, tá? Ó. Aí eu comprei. Ó. Comprei, é... Coxa, tá, gente? Foi 21, ó. 21,78. 2,726, tá? Ó. Bem pesado, gente. Vou mostrar bem rapidinho aqui pra vocês, ó. Comprei salsicha, tá? Que minhas filhas amam. Foi 4,82. Aí comprei 3 bandejinhas, tá, gente? Ó. A outra aqui, ó. 4,53. A outra aqui, 7,4. Tá? Aí comprei carne moída. Ó. Carne moída, 12,18. E comprei... Comprei essa carne moída aqui, 13,63, tá? Eu comprei, gente, porque a feira é próxima ao mercado. Aí eu comprei. Fui lá e comprei. Aí comprei a uva, que tava 5 reais. Aí comprei... Aqui na minha cidade, gente, é 7 legumes por 10 reais. Aí eu comprei 20. 20 reais, tá, gente? Mas eu vou mostrar cada coisa. Aí comprei 7 batatas, tá, gente? Porque aqui... Os pessoal aqui da minha casa gostam muito de batatas, tá? Comprei 7, tá? Pra não demorar muito. Vou... 7... 7 batatas. Comprei brinjela. Comprei cenoura. Comprei o tomate. Só o tomate que não tá na promoção, tá, gente? O tomate fora a parte, tá? Foi 2 reais. Aí comprei... Abobrinha, tá? Pimentão. E quiabo, tá, gente? Só eu que como essas coisas aqui, gente. Só come batata, tá? Aí de fruta, gente, pra minhas filhas eu comprei... Melancia, tá? Minha filha mais nova ama. Banana, tá, gente? E a banana tava 2 reais. Colocar 5 reais. Aí eu trouxe bastante banana. Aí lá na feira mesmo, gente... Eu comprei esse salgadinho aqui, ó. Pra minhas filhas. Foi 1 real cada um. Aí veio... Ó. 2... 4... 5. Então foi 5 reais aqui. Aí lá, gente... Na feira também... Tava vendendo esses biscoitos aqui, ó. 3 por 10. Aí eu comprei... 6. Aí saiu a 20 reais cada um. Aí lá na feira também tava vendendo... Esse pão presbita, gente, ó. Foi 3 por 10, tá? Aí comprei a... Comprei a verdura também, tá, gente? Tava 1 real cada um, tá? Comprei... Esquece... É... Salsinha, né, gente? Se não for, bota aqui nos comentários. Comprei lá a salsinha. E... Aqui, ó. De... De verdura eu só comprei... 3 reais, tá, gente? Ó. O alface tava até bonito, ó, gente. Bem grandão. Só tá amassadinho porque eu vim de bicicleta. Aí comprei refrigerante. 3 por... 3... 3 refrigerantes por 10, tá? Que o meu esposo quis comprar, né? Porque ele sempre gosta de tomar com refrigerante. Aí comprei tangerina também, tá, gente? A tangerina tava... Se eu não me engano, tava 5 reais, gente. Se não for, depois eu boto aí direitinho pra você, tá? Que foi meu esposo que pagou o moço. Aí comprei... Aí... Tava 2 reais, gente, na promoção. Aí pedi a moça pra completar 5 reais. Aí comprei carregador também pra minhas filhas. Pra minha filha e eu, tá, gente? Eu tava sem carregador. A minha filha mais nova é o dela. O dela tá bom. Aí, gente, também comprei... Outra coisa que eu tava falando pra vocês, que eu tava sem. Pera aí. É isso aqui, gente, ó. Produtos de limpeza. 3 por 5, aí eu comprei. Tá? Tô levantando pro alto, tá, gente? Feito também, ó, sabão em pó, tá, gente? Tava 10 reais no tipo. E esse sabão era também, tá? 1,7 kg. Foi 10 reais, tá? Eu fui de reposição de carne e feira da semana, tá, gente? Ah, eu já tava esquecendo, gente. Comprei também alho, tá? Foi 5 reais, tá? Aí vocês já tem uma ideia quanto que eu gastei aí, tá, gente? Amor, agora eu vou almoçar, tá, gente? Eu esqueci de descongelar as minhas marmitinhas de legume, tá, gente? Se vocês não viram, dá uma olhadinha aí como que eu faço minha marmita saudável, tá? Aí, como eu esqueci, gente, o que que eu fiz? Peguei uma beterraba e cortei, tá, na faca, tá, gente? Porque eu não tenho ralador. Tenho até que comprar, tá? Aí, pra não perder aquele costume, né, gente, de não comer o legume. Aí eu fiz assim. Aí vocês podem perguntar, você cozinha, ó, gente, eu não cozei, não. Eu como, eu gosto de comer a beterraba crua, assim, ó, tá vendo? E dois peixinhos, tá? Foi até meus peixinhos que fez a comida, tá? Enquanto que eu tava limpando lá, lá em cima, da minha obra, ele fez a, ó. Ele fez a comida aqui rapidinho e já foi trabalhar, tá, gente? Agora eu vou comer aqui. Tá? Depois que eu acabo da comida, eu só tomo água, tá? Eu tô mostrando vocês aqui, gente, a minha reeducação alimentar, tá? Mas eu não tô mostrando vocês todos os dias, não. Mas de vez em quando, às vezes eu mostro. Pô, amor, já terminei, tá? Ficou tudo limpinho. Assim, isso aqui é mancha mesmo do piso, tá, gente? Do, é, isso aqui é humildade, tá, gente? É do piso, tá? Não tá sujo, tá? Esfreguei, mas não sai, não. Ó, aqui é a visão, tá, gente? Eu botei as plantinhas ali, eu mudei de lugar, tá? Eu botei aqui, ó. Ela nesse canto, por quê, gente? Gente, aqui eu tiro foto aqui, tá? Às vezes eu tiro foto aqui pra botar no Instagram, tá? Às vezes até pra fazer capa de vídeo, eu também tiro nessa parede aqui. Por quê? Essa parede aqui é crime, né? É uma parede muito boa pra tirar foto, ó. É uma dica também pra vocês aí. Aproveita uma parede que vocês têm branca pra tirar foto. Fica lindo, gente. É uma dica aí também pra vocês. De preferência, ou uma parede assim, ó, de cimentos assim, ó, ou toda branca, gente. Fica lindo as fotos de vocês aí, tá? E aqui, gente, ó, ficou limpinho também, graças a Deus. Aqui eu deixei mesmo a janela. Aí aqui também tá limpinho, o banheiro também, ó. Banheiro. Tirei aquilo tudo ali e organizei, deixei aqui. Depois eu vou fazer um artesanato aqui junto com vocês. Ficou aqui, ó, limpinho, graças a Deus. Essa mancha é como eu falei pra vocês. É do piso aqui, que apareceu aqui. Mas o piso não veio com essa mancha não. Tá assim a janela, então desce água ali. Então é humildade. Aí ali os pisos ali, que sobrou, não tem onde colocar, deixei ali, tá? E deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu já mostrei pra vocês. Deixei aqui meu secador, tá? Quando chove, eu boto minha roupa aqui, ó. Graças a Deus, tá? E aqui, gente, é a visão da minha varanda. Ali eu deixei as prantinhas aqui no canto. Porque aqui não pega tanto sol, tá? Pra não ressecar mesmo as minhas prantinhas. Ai, gente, olha que linda que elas estão. Que gracinha, gente. Eu vou até molhar elas, né? E hoje eu não molhei elas, ó. Gente, agora que começou mesmo, ó. Olha isso, gente. Muita chuva mesmo, ó. Que mais, gente. Olha isso. Tá precisando também, né? Porque tava muito calor também. Amor, ó. Entrou muita água aqui, ó. Na minha casa, ó. Olha, chuva de vento, ó. Entrou muita água mesmo. A gente tá secando, ó. Tinha que tirar as coisas tudo do lugar, gente. Ó, muita água, tá? Muita água. Espero que vocês estejam gostados do meu dia de hoje. Hoje foi uma rotina e faxina ao mesmo tempo, tá, gente? Eu amo fazer faxina na minha casa, tá? E quero agradecer a todos que têm deixado o seu like, comentário. Que Jesus abençoe cada um de vocês aí. E muito obrigado pela oportunidade de entrar no lado de vocês. Até o próximo vídeo. Tá muito água aqui, ó. Tá muita água, ó. Ó. Aí a gente tá me secando aqui, ó. Dia de chuva. Molha muito, gente, ó. Molha bastante. Aí tão me secando aqui. Né? Porque... Muita água mesmo. Porque eu tô aqui, ó. Tchau. 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 Obrigado.